Música Olá você de casa, que maravilha te receber aqui mais uma vez, olha que loucura, não é mesmo? Temos uma notícia não tão boa, porque o pessoal da diretoria, lá da produção, o pessoal alto escalão, o pessoal que tá lá, os manda-chuvas, disse que o canal está prestes a ser fechado, porque o último programa só teve, pasmem, 3 compartilhamentos, e eles pediram como meta, vivemos num mundo onde as metas são necessárias, exigidas de todos os profissionais, não importa o ramo, então eu peço encarecidamente pra vocês que compartilhem este vídeo, que nos ajudem, ajudem a causa, sejam em mais uma página, você tem que chegar nas pessoas e perguntar, Você já viu o vídeo do Oli? Você já ouviu o Oli hoje? Você já ouviu o que o Oli falou? É muita bobagem, você já ouviu uma bobagem hoje? Você já ouviu a palavra do Oli hoje? Você tá ouvindo, mas e a outra pessoa, hã? Mas vamos à história, primeiramente eu gostaria de saber se vocês sobreviveram ao feriado, o que vocês fizeram de bacana nesse feriado, foi divertido, foi gostoso? Você visitou muito o WhatsApp, o Instagram, viu o que outras pessoas fizeram? Porque essa foi a nossa realidade, vimos lugares lindos, mas pelas redes sociais, fomos assistir um filme, um filme muito bom, um filme maravilhoso, que filme que a gente vai ver? Olha, essa câmera tremida agora, é o Igor, a gente tá tentando ajustar o plano, tá bom pra você agora, filho? O filme da Piscina Morta, você foi ver o filme da Piscina Morta, você de casa? Você foi ver o Deadpool? O que você achou do Deadpool, achou bacana? Comenta aqui pra gente, fala o que você achou do Deadpool, porque esse vídeo, esse vídeo não é sobre o Deadpool, porque a gente não assistiu o Deadpool, chegou lá, nós mudamos de ideia, falando assim, ah, vamos ver Deadpool, vamos ver Deadpool, foi lá, a gente foi ver o Regresso, Foi ali que eu lembrei de uma história que eu tenho que contar pra vocês, porque o Regresso nada mais é do que o caminho que a Dasha fazia pra escola todo dia na Rússia, Ele já falou um pouquinho mais sobre a Rússia hoje, ai caralho, pisei aqui num brinquedo, mas nós fomos assistir, mexeu com a mão de novo, mas nós fomos assistir ao Regresso, e isso me lembrou a viagem que nós fizemos, uhuuu, o nosso filho tá protestando, ele não concordou com o filme, achou um pouco forte, porque ele não foi, então ele tá bravo com a gente, Ele guarda muito, sabe, ele é um cara que não deixa as coisas passarem, a gente foi ver lá o Regresso, que era o caminho da Dasha de todo dia na escola, e eu lembrei que ano passado nós fomos para a Rússia, e sim, vocês podem nos julgar, porque a gente não filmou tanta coisa na Rússia, a ideia era até a gente fazer bastante vídeo lá na Rússia, mas no calor do momento, a primeira vez na Rússia, no fim das contas a gente não gravou tanta coisa, mas sim, nós temos materiais exclusivos da Rússia, mas eu quero contar um pouquinho de como foi a minha primeira experiência, porque lá sim eu vi a coisa ficar russa, isso mesmo, o nome do vídeo, o dia que a coisa ficou russa, bom, o que aconteceu? Chegando lá na Rússia, a Dasha, ela se transforma em russa, aí o bagulho fica louco, eu vou te dizer como que fica louco, estávamos lá, chegou no aeroporto, lá em Moscou, o avião pousou, que a rodinha do avião encostou em solo russo, eu falei assim, nossa amor, que bom que a gente chegou, ela virou para mim e falou assim, que bom que, eu estou cansado, eu falei, meu Deus, essa mulher se transformou, onde está, onde está a minha esposa, aquela pessoa amiga, aquela pessoa carinhosa, com quem eu vim a essa viagem, trocando ideia, ela já tinha desaparecido, tinha essa outra pessoa do mal do meu lado, junto com uma criança e um monte de bagagem, mas descendo, aí, a Rússia é um lugar muito grande, não sei se você já viu, olha o tamanho do mapa da Rússia, aliás, acho que é o maior país, você é de geografia, é o maior país do mundo? É, a Dasha está confirmando que é, mas ela é suspeita, ela é russa, para ela tudo é melhor, lá, 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 enfim, nós aqui, temos uma outra impressão, né, do que é a Rússia, conhecemos a Rússia por vídeos como esse. Ou esse? Bônus! Mas, um bônus track aqui, a Xuxa Russa, você já viu a Xuxa Russa? Olha a Xuxa Russa. E aí fica a primeira dica para você, você quer ir para a Rússia, você quer ir para Moscou? Tenha uma coisa em mente, numa coisa, o russo, ele é muito parecido com o brasileiro, no quesito malandragem, no quesito aí, jeitinho. Tem um jeitinho brasileiro, também tem um jeitinho russo. Nossa, está acontecendo muita coisa aqui no prédio da frente. Você quer dormir, você quer descansar, e aí o que o taxista pensa, assim, ah, eu vou ganhar dinheiro, vou receber um pouquinho a mais aqui com essa galera. E aí, o que ele faz? O que ele faz? Ele joga o preço lá em cima. E foi aí que eu vi quem realmente era Dasha Estukaturova. Estukaturova. Sei, sei pronunciar, só estou pedindo a confirmação aqui. Aí eu vi quem que era de verdade Dasha Estukaturova. O que eu ouvi foi mais ou menos isso daqui. Isso é uma negociação, porque o que acontece? Quando você chega na Rússia, muitos taxis não tem taxímetro. Então você tem que negociar a viagem antes de entrar dentro do taxi. E aí eu pensava, meu Deus do céu, amor, já que é para Roma Branca, vamos com aquele taxista um pouquinho menor ali. Aí o que ela fez? Pega essas coisas, isso é um absurdo. Esse cara quer me cobrar 1.700 rublos numa viagem que eu não vou pagar 600 rublos. Só que o que acontece? Quanto mais distante da estação de trem, mais o barato vai ficando o taxi. Começou a andar, a andar, e negociando com essa galera, negociando. Mas a gente andou, rapaz. A Rússia é grande. Mostra o mapa de novo. E andou, 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 andou. Eu começo a pensar, amor, é lógico que o taxi vai ficar mais barato aqui. Porque a gente já está quase do lado da casa dos seus pais. Mas ficou mais barato. Mas ficou mais barato. Ela está falando aqui, mas não ficou mais barato? Lógico que estava do lado da casa dos pais, se a gente tivesse a disposição para andar mais 15 minutos, a gente já chega no negócio. E se você quiser ver esses materiais, já sabe, né? É só nos ajudar com as nossas metas maravilhosas, os nossos gigantescos números na internet. Milhares de pessoas não viram nossos vídeos ainda, o que faz com que nós tenhamos um público enorme para atingir. Mas muita gente no mundo não viu o vídeo ainda, nos nossos vídeos. Então você pode sim ajudar esses vídeos a chegarem em outras pessoas. Para que elas também conheçam, a gente começa a mostrar aqui a jogar esses materiais exclusivos da Rússia. Por exemplo, olha o que a gente tem da Rússia, ó. Viu o que é aquilo aí? Sou eu do lado de um urso. O que aconteceu? Eu morri? Não. Eu morri porque eu estou aqui falando com vocês. Mas fala aí se não é uma coisa interessante, hein? Quer ver mais coisa? Ajude a gente! Então, até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme e até a próxima!